Ô pastor, um abraço, muito bom dia pro senhor, viu? A gente já começa aqui, já queimou o monitor, é isso? Já queimou o monitor, ainda bem que não é avião, viu meu filho? Porque senão, vou te falar a turbulência que seria. Ô minha gente amiga, alô minha gente querida, hoje é quinta-feira, feriado, dia 30 de maio. Eu quero desejar pra você que tá chegando agora aqui na Record, uma quinta-feira de muita paz, de muito amor, de muita emoção ao lado da sua família, que você possa realizar os seus sonhos, mesmo sendo feriado, por que não? A gente tem sonhos, não é, de passar o feriado ao lado da família? Que horas são? O relógio já vai marcando, são 6h31 da manhã no Rio de Janeiro. Você que tá no hospital, receba com certeza a palavra da cura, sua recuperação, você que tá esperando o exame, pode ter certeza que o resultado vai vir até melhor do que você espera. E eu tô muito feliz por estar aqui ao vivo com vocês, a partir de agora na Record, abrindo a janela do Rio, abrindo a janela da cidade, bom dia minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pro sol da manhã. Vamos abrindo a janela da Record, vamos abrindo a janela da cidade, a quinta-feira deve ser de sol com chuvas isoladas, a temperatura chega aos 29 graus. Que amanhecer bonito no Rio de Janeiro, a quinta-feira promete, vamos balançando o Brasil, vamos balançando o Rio, acorda meu povo! É balançando o Brasil, é nesse clima, imagens ao vivo do Rio. Eu adoro te ver contente, você pode me chamar de amigo nesse nosso encontro matinal, seja durante a semana, dia de trabalho, dia útil, seja dia... Não, dia útil é feriado pro povo brasileiro, não é? Dia útil é feriado, dia inútil, quando tem que trabalhar e a gente não tem tempo pra família, não tem tempo pra outras coisas, não é? Que linda imagem, parabéns a nossa equipe. Olha, clientes brigam na justiça contra um dos maiores bancos do país. Os clientes querem de volta o dinheiro perdido, quando o banco decidiu alterar contrato sem pedir autorização. Vamos ver. Rafael foi um dos primeiros correntistas a perceber a irregularidade. O dinheiro que investiu durante 15 anos havia sido retirado, de repente, da poupança e aplicado num fundo de renda fixa, sem a permissão dele. Eu continuei com o mesmo rendimento que tinha antes de poupança, só que passando a pagar imposto de renda. Ou seja, perdi o dinheiro? Eu perdi o dinheiro. O cliente pediu explicações ao banco. A resposta que eu tive foi uma resposta vaga, que simplesmente manteria a questão, porque não daria como retroceder. Então, eu acho que é um banco que tem que repensar o respeito que ele tem para os clientes. Revoltado, Rafael criou um blog para alertar pessoas que também foram lesadas. O movimento cresceu e as reclamações também. O Ministério Público entrou com uma ação contra o Santander. Em março deste ano, a Justiça do Rio concedeu uma liminar em favor dos correntistas. A decisão obriga o Santander a devolver para a caderneta de poupança os valores aplicados em renda fixa, sem a autorização dos clientes. E ainda estipulou uma multa de 20 mil reais por dia, se a liminar for descumprida. Mas o banco recorreu. E os clientes ainda esperam uma solução. Bancos e financeiras respondem por 27% das ações movidas no Tribunal de Justiça do Rio. Só no mês de abril deste ano, foram mais de 13.500 queixas. Para este promotor, a quantidade de pessoas que procuram a Justiça ainda é pequena em relação às que são prejudicadas. Viola-se o direito do consumidor no atacado e indeniza-se no varejo. Qual dessas pessoas vai realmente, para tudo, se mobilizar para processar o banco e evitar o prejuízo que está sendo causado a ela? Olha, minha gente, em nota, o Banco Santander disse que não se pronuncia sobre casos que ainda serão julgados pela Justiça. Que horas são? 6h34, deixo meu galo. Deixo meu galo cantar, meu filho. Vocês viram que é feriado. Vamos chamar, por gentileza, a turma Mimico Corranhete Teseu. Por gentileza. Venham aqui. Venham aqui. Mimi. Não, você no meio. Você para cá. Você senta aqui. Não. Você senta aqui. Você senta aqui e você vai para lá. Você vai para cá. Não, não. Você vem para cá. Não, hoje você no meio. Hoje você aqui. Não, troca, troca aqui. Você para cá e você para cá. Isso. É, não. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão. Está pondo a mão na cintura dele por qual razão? Você pra cá e você pra lá E atenção as crianças Mostre esse rostinho que não quer calar Não deixem água parada em casa Água parada da dengue Segura essa câmera aí meu povo, tá tremendo Por que o cavalo cansado? Pois é, três dengues normais tu pega hemorragia que fica assim, olha São esses os sintomas Cavanhaque, sorrisinho de quem fez arte E o olho esbugalhado, tá vendo? Tá aí, olha só Muito bem, seis e trinta e seis Uma salva de palmas para vocês Você fez muito sucesso ontem, viu? Viu? Passou batom por que hoje? Por qual motivo? Pode ser bem Ah, pra parecer bonito, tá certo Pra ficar com os lábios corados Olha, atenção pra primeira notícia do dia Mulher no metrô Tá muito cheio o nosso auditório hoje Eu vou pedir silêncio Tá, tá muito, muito cheio Atenção, uma mulher acusa um homem No metrô Mochilão na frente É link ou é já já, ô gente, isso daí? No metrô lotado do Rio Aí, ô Leonardo Lara Cadê você, campeão? Tá no trabalho, né? Vereado, meu Não vai pra ser um Paulo Não vai pra ser um Paulo É o seguinte É você, ô Leonardo Lara Cadê a música do Leonardo Lara? Fala música E você não toca mais Aí Aí Uma salva de palmas Valeu, bate Ô Leonardo Lara Me diga uma coisa Gaúcho faz sucesso no Rio de Janeiro Tira isso daqui Eu não pedi pra pôr Eu não é Ô Leonardo Lara Você tá virando moda no Rio? Não, não é você que tá virando Tá virando moda Essa sacanagem Essa pouca vergonha no metrô O cara botou o falecido pra fora O Bilal pra fora E começou Sacanear o povo, velho Pois é, bate No início da semana foi o tarado lá em Botafogo Na Zona Sul Que fez toda aquela confusão no ônibus Agora foi no metrô E os próprios passageiros perceberam a confusão Depois que a mulher começou a gritar Peraí, 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 peraí Para, 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 para Ô Lise Lise que hoje é a Laysa Na verdade é Laysa o nome dela Laysa, troca aqui Não é homem É padeiro Padeiro preso por ato obsceno Bota aqui, é padeiro Foi pego com o forcolhente Disse ontem O forcolhente falou uma coisa interessante Outro Com a baguete na mão Com a baguete na mão O forcolhente tinha razão Bota aí Padeiro, continua, Léo Vai direto pro assunto Aí ele tava com o mochilão na frente O que ele fez, velho? Bate, ele estava com a calça aberta Não E se masturbando E a passageira começou a gritar, Bate Aí os outros passageiros Prenderam ele até a chegada da polícia Para de gemer Não sei por qual razão vocês estão gemendo Ele tava com a calça aberta E foi, mostrou a particularidade Pra mulher Aí a mulher contou com a ajuda Dos outros passageiros Pra que, Léo? Pra pegar ele até a chegada da polícia Pegaram ele pelo braço Deu uma confusão danada na estação Aí os policiais foram chamados E ele foi levado pra delegacia O jovelino Francisco da Silva Tem 50 anos É casado, Bate Aí, quer ver? Tenta adivinhar O jovelino padeiro O padre Que foi pego com a baguete na mão O que você acha que ele disse pra polícia? Não era eu, não Não, eu sei que não era você O que ele disse? Ele disse que não era ele Ah, tá bom E você? Acho que ele disse o quê? Ele fez nada É? Cadê o nenêzinho? Vem hoje? Cadê o nenê? Cadê o nenê? Veja só Veja só o senhor e a senhora O que certos profissionais fazem Pra garantir o emprego Presta atenção Como o negócio tá feito Veja só O que você acha que o padeiro disse? Falou que é inocente Sou inocente Sou inocente Leonardo Lara O que ele falou em depoimento pra polícia? Olha, Bate Ele negou Mas como há testemunhas Ele foi indiciado Pelo crime de ato obsceno A pena, Bate É reclusão de três meses a um ano Mas que depois É revertida aí no pagamento De cestas básicas Muito bem Liz e Chiara Por gentileza Coloca aqui na frase Padeiro Trabalhando no metrô Coloca aí Padeiro Trabalhando no metrô Eu tava com O que na mão? Precisa saber Porque às vezes ele podia Tá com o pão na mão Confundiram de longe No metrô É pouco lotado Coloca aí Padeiro Trabalhando no metrô É porque Na verdade Até que o juiz bate o martelo Aí sim vai saber Se o cara é É culpado ou inocente Você acha que ele fez isso Ou não fez? Eu acho que não Liga o microfone aqui Ô cara pálida do Caveira Fala Acho que ele não Ele tava com o pão ali E eu confundi Você acha que confundiu É isso? Confundiu Aí padeiro Trabalhando no metrô Muito bem Daqui a pouquinho Eu vou continuar falando Nesse assunto E atenção Agora um caso Mais grave ainda Mais grave ainda Um estudante Foi sequestrado Esta madrugada No bairro de Caxambi Me traz as imagens Me traz as imagens Que acabam de chegar Aqui na Record Veja só Veja só aí O suspeito chegando Nesse momento Na delegacia Nesse momento Na delegacia Ele deixava A namorada Em casa Quando foi rendido Por quatro homens armados O jovem foi obrigado A dirigir o próprio carro Por cinco quilômetros Veja as armas Tem menor de idade Envolvido Tem menor de idade Envolvido A namorada Conseguiu acionar A PM Teve uma perseguição Implacável Pelas ruas Da zona norte Do Rio de Janeiro Teve troca de tiros E um dos criminosos Ficou ferido Daqui a pouquinho Eu vou trazer Foi no Caxambi É velho Tá feio o negócio Pra aquele lado Tá feio o negócio Pra aquele lado Mas a polícia Conseguiu agir O menor Que tava assaltando Que tava sequestrando Não sabia nem dirigir o carro Vocês vejam Como eles estão Cada vez mais Insolentes Não é Pessoas que saíram Do sistema penitenciário Participaram da segunda edição Do projeto Pré-igresso Pró-igresso aliás O objetivo da iniciativa É reinserir Ex-detentos Na sociedade Oferecendo empregos Assistência médica E odontológica E também atividades De cultura Além de documentos pendentes Vamos ver o que eles estão fazendo Pra que eles não saiam Pior do que entraram Na cadeia Pô no ar Esse é o Felipe Um jovem de 24 anos Que há nove meses Tem mantido O seu compromisso De mudar de vida Todos os dias Ele sai de Caxias Que vem para a sede Da CEDAE Em Vigário Geral Onde trabalha Na área de conservação E limpeza O Felipe era muito jovem Se envolveu Com mais companhias Realizou um assalto Foi preso E ficou encarcerado Dois anos Quando você percebeu Que você podia mudar Sua vida Quando eu percebi Que ficar preso Ninguém gosta Não adianta Isso não é pra ninguém Essa vida era pra ninguém E é isso que acontece A vida nós temos que procurar Sempre melhorar Prosseguir pra frente Andar pra trás Não adianta A CEDAE é uma empresa Pioneira Em receber Egressos Do sistema penitenciário Como é que ele está saindo Como é o dia a dia dele Ele está saindo muito bem Não só ele Como vários outros Que já passaram por aqui Mas a vida de Felipe Começou a mudar Após no ano passado Ele ter participado Da ação pró-egresso Que tem por finalidade Criar oportunidades Para que o ex-detento Entre no mercado de trabalho A segunda ação pró-egresso Possibilita Que ele seja reinserido A sociedade Ele já cumpriu A pena dele Ou está em vias De terminar o cumprimento Da pena Em livramento condicional Em monitoramento eletrônico E precisa de uma ajuda Pra se reinserir No mercado de trabalho Pra se reinserir Na sociedade De forma lícita Hoje existem Mais de 8 mil Egressos cadastrados Destes Quase 6 mil Já estão empregados A maioria Através de convênios Intermediados Por órgãos públicos E ONGs Só o esforço Governamental Não é o suficiente Precisamos Unir A parte Da iniciativa Privada Também E das organizações Não governamentais Hã Muito bem Daí foi fogo Também foram liberados Os 4 presos Denunciados Denunciados pelo Ministério Público Acabaram sendo beneficiados Pelo chamado Efeito Extensivo Quando o pedido De habeas corpus Uma vez aceito Se estende Aos demais réus Indiciados Pelo mesmo fato A decisão Foi recebida Pelos familiares Das vítimas Com surpresa E muita indignação O advogado De um dos réus Chegou a ser agredido Com um tapa E outra Calma 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 É inadmissível Que haja essa confusão Entre o advogado E o cliente Segundo o advogado Da Associação das Vítimas O Ministério Público Estadual Deve entrar com recurso Para manter a prisão Dos acusados Nós não esperávamos Por isso Nós achávamos Que Tribunal da Justiça Tribunal da Justiça Quem imaginar Uma coisa dessa É uma vergonha Sinceramente É uma vergonha 6h45 Você que está chegando Agora na Record Seja muito bem-vindo Deixa o meu galo Como que o galo canta? Não Essa eu preciso ouvir De perto Essa eu preciso ouvir De perto Porque essa você Se superou O Celso Veja só A primeira é o nenenzinho Nenenzinho Esse é o nenenzinho Com bactéria Algum protozoário Nas fezes Agora o galinho Isso aí é jegue Relinchando Velho Isso é um jegue Relinchando O galo Como é que o galo faz? Cocorocó Lamento Não tem tratamento Não tem tratamento Show de horror Tira isso daqui Tira isso daqui Show de horror Por quê? Ah é Pode pôr Pode pôr Eu não tinha reparado direito Pode deixar Pode deixar É Três homens Foram detidos E feridos Aliás Três detidos Três feridos Também Durante uma operação Do Bop No Complexo da Maré Ô Leonardo Lara Você que sabe tudo Antes de todos Você estava agora há pouco No Caxambi Agora chegou da Maré Também trazendo informações Não é? Os traficantes foram audaciosos Muito audaciosos Bate O Bop Foi recebido a tiros Quando entrou nas comunidades Cerca de cem policiais Participaram dessa ação Houve a apreensão De duas pistolas E também um fuzil Na Vila dos Pinheiros E na Vila do João Nesse confronto Bate Três homens Foram feridos Segundo a polícia São traficantes Que estão presos Sob custódia No Hospital Federal De bom sucesso Muito bem Uma mulher é presa Suspeita de aplicar O golpe do bilhete premiado Sabe como ela agia? Não Ô gente Vocês precisam ter mais Sem ação Vocês estão com problema Vocês sabem como ela agia? Não Principalmente na zona sul do Rio E as vítimas A maioria É pessoas idosas Como o Mauro Wagner Que não tem muita noção Sabe O Mauro Wagner Você conta qualquer conto Pra ele Ele acredita Entendeu? Fala Mauro Me dá 20 reais Aqui Que esse bilhete Tá premiado dele Verdade? Oi Então quer dizer que tu me dá Fecha o microfone Do Leonardo Lara Aí ô caveira Aperta o botão Cadê a supervisão Eu vou chamar a supervisão Aí fala pro Mauro Wagner Assim Paga Dá 20 reais por esse bilhete Que eu ganhei 100 mil Mas como eu tô duro Agora tu me dá 20 Você leva esse bilhete Troca por 100 mil reais Ele acredita Bota no ar aí Reportagem Vamos ver Maria Sheila Guerra De 62 anos Foi presa por policiais Da delegacia de Copacabana Na zona sul O delegado explica Como ela fazia A abordagem às vítimas Aparece uma pessoa Com aspecto Humilde Que procura É Uma agência da Caixa Econômica Pra sacar um dinheiro De um bilhete premiado E aí Pede ajuda Às pessoas Que Aparentemente Tem mais recursos E Nesse Interregno Se aproxima Das pessoas Que estão conversando Uma terceira pessoa Já Com aspecto de pessoa Bem educada Faz uma confirmação De que aquele número É um número sorteado Na loteria Depois da confirmação Do comparsa Que o bilhete Era premiado Os dois Tentam convencer A vítima A ficar com o bilhete Eles acabam conversando No sentido De que Ou se vende O bilhete Pra Pra vítima Por um preço Irrisório Ou se Ou Ele quer premiar Essa vítima Porque ela está Ajudando Com valor Alto Só que ele exige Garantias E aí Nesse momento Em que ele exige As garantias É que a vítima Ou saca o dinheiro Em banco Ou busca Suas economias Em casa Busca joias E entrega A quadrilha A polícia Acredita que Maria Sheila Faz parte De uma quadrilha Que costuma agir Nos bairros De Copacabana Ipanema E Leblon Olha A Maria Sheila Já foi presa Por roubo Em 1990 Agora ela vai responder Por estelionato Mas pode ser indiciada Por formação De quadrilha Caso seja confirmado A suspeita Que agir em grupo O delegado Pede que as pessoas Que reconheceram A golpista Vão à delegacia Para fazer o reconhecimento Atenção Um abraço Para o Romário E toda a galera Do Bela Vista Salva de palmas Salva de palmas Um abraço Tim Balucho Quem que De quem que é esse jabá Por favor Seu É ser esse jabá Que te acompanha Todos os dias Toma o seu jabá Então Depois você me dá A graninha Atenção Atenção Minha gente Muita atenção Foi depositado Um valor De 500 reais Na conta Do caveira 500 reais Na conta Do caveira E aí Eu pergunto Aonde foi Parar o dinheiro Do churrasco Uma salva De palmas Como que é O que que é Eu tô Não Eu tô pagando O churrasco De todo mundo Aí falei pro caveira Tu leva o dinheiro Onde é que foi parar o dinheiro O que que é Consertou o carro dele Tava ruim Bate Quem é o menos pior Tá mentindo Menos pior Você quer saber Quem é o menos pior É essa caixa Essa caixa Essa caixa Porque eu quero saber Até o fim do programa Onde está o dinheiro Do churrasco E a lista também De compras É Muito bem A casa caiu Ou não A casa caiu A casa caiu A casa caiu A casa caiu Pode encher a tela Pode encher a tela Ô cara pálida Ô cara pálida Ô cara pálida O que que é isso Ô cara pálida Não, não é O cara pálida É assim o animal de teta Assim ó Aí A casa caiu Isso aqui é o que? Isso é Sinalização de trânsito Velho Virou Pistar da Sérgio Fica Sinalizando O povo A casa caiu Faz aí A casa caiu Isso A casa caiu Isso Não tem que contar Viu Ô Lise Meu amor Seriado é assim mesmo Nega E vamos que vamos Vamos arrebentando Olha Dois bandidos Eu vou ficar aqui na frente desse Pra poupar a visão do senhor e da senhora Porque a situação tá feia aqui Literalmente Dois bandidos foram presos ontem à noite Transportando armamentos Para milicianos da Zona Oeste do Rio de Janeiro Finalmente a Evelyn Bastos Vai trabalhar Primeiro feriado que a Evelyn Bastos Resolve trabalhar Eu acho que inclusive Acho que inclusive Esse programa deve ser colocado Na história Assim como a Cixi Chateaubriand Deveriam botar esse balanço geral Na história Porque eu nunca vi a Evelyn Trabalhar no feriado Ponto Na outra linha Parágrafo É Evelyn Você tá mais bonita do que ontem Ponto Na outra linha Parágrafo Evelyn Você Está mais feia do que amanhã Pois amanhã estará mais bonita Ponto Na outra linha Dois dedos Pra iniciar Agora vou te falar um negócio Os caras estavam com granada Olha só se eu não tô falando isso faz tempo Com granada na praia da Barra da Tijuca Ou Evelyn Bastos Ou tem alguma coisa errada no que eu tô falando Tem nada de errado não Viu Eles estavam sim com uma granada E também com uma pistola E essa apreensão e a prisão desses homens Aconteceu mesmo Na Barra da Tijuca Que é um lugar nobre aqui do Rio de Janeiro Eles foram interceptados pela polícia Ali na Avenida Lúcio Costa Os dois homens Foram identificados como Richardson Barbosa de Almeida De 18 anos de idade Eric da Silva Vieira De 20 anos de idade E eles estavam também com um carro roubado E eles disseram para a polícia Que iriam fazer um arrastão Logo após A polícia até pegou eles ali Eles iam fazer um arrastão Viu Bate Agora eles não admitiram para a polícia Que esse carro era roubado Mas foram reconhecidos Pelas vítimas Que tiveram esse carro roubado Por eles minutos antes Eles também disseram em depoimento Bate Que receberam cerca de 400 reais De milicianos Para fazer o carregamento Dessa pistola E também dessa granada Para levar para Jacarepaguá Na Zona Oeste do Rio de Janeiro Viu Não Primeira coisa de tudo Aí nessa história É a sensação e a certeza Na verdade de impunidade Desses vagabundos Que andam com Granada Para fazer arrastão Num dos pontos De droga Que fica andando pelo calçadão Em cartão postal Se não quer que eu fale aqui Se vocês não querem Que eu dê bronca Aqui em vocês Vocês não baixem a calça Porque a gente adora bater É só não mostrar a bunda Que a gente não bate Agora Cadê o policiamento Na Praia da Barra Se na Praia da Barra Da Tijuca Os caras estão andando Com granada Em plena semana Vocês imaginem Como está a periferia Dessa cidade Vocês imaginem Como está a Zona Oeste Do Rio de Janeiro Vai para o lado De Bangu Vai para o lado De Santa Cruz Vai para o lado De Campo Grande Quer saber Onde tem guerra Nesse mundo Vamos ficar falando Que a guerra lá Da Palestina Do Afeganistão É aqui velho Não adianta Continuar Empurrando sujeira Para debaixo do tapete Uma hora Alguém levanta Esse tapete E volta tudo Como era antes Vai ligando Para o portal de voz 95779191919 95779191 A Aninha não está aqui Alguém sabe Quais são os valores Dos envelopes 100, 300 e 500 Você fica com verde Você fica com vermelho Você fica com laranja Eu tenho 100, 300 e 500 100, 300 e 500 100, 300 e 500 Força 100, 300 e 500 Muito bem Você vai ligando 95779191 Eu vou pegar a ligação Se ligar para sua casa Não diga Não diga Cara pálida Dizendo Cara pálida Você participa Você escolhe Um desses envelopes E você que ligar Agora vai falando Com o Celso Já vai ligando 95779191 Novo telefonista Aqui do Balanço Geral 9577 Isso Não Mas por que você Atende a pessoa Alô Fala com ele Por favor Dá para você falar Atende Fala amor Amor Você é casado Ô Celso Você é casado Me dá o trânsito Me dá o trânsito Me dá o trânsito Porque eu estou nervoso Me dá o trânsito Eu não sei se eu vou conseguir Chegar até o fim desse programa Olha só Pode soltar a imagem Aí Olize Solta a imagem velho Deixa eu ver o trânsito Cadê o trânsito Ah tá ao vivo isso daí Não tem uma alma viva Não tem uma alma viva Em Copacabana Vamos É o povo está dormindo Então vamos acordar aí Bota o galo para cantar Meu povo Vamos Isso Isso Fizeram intervalo lá Agora sopra Para cá Me dá ponte Rio Niterói Me dá ponte Que beleza Qual o tempo de travessia na ponte 14 minutos Para lá Hoje 14 para Niterói Sentindo inverso As pessoas indo para a região dos lagos Atenção Deixa eu ver como é que está Avenida Brasil Com linha vermelha Avenida Brasil Com linha vermelha A movimentação é tranquila 6h57 A hora que marca o relógio Atenção Cadê a Nossa merchandising Vai pegar a merchandising Vai pegar a merchandising Me dá o Mochilink Lise Põe a merchandising no ponto Me dá o Mochilink No Trevo das Margaridas No acesso a rodovia Presidente Dutra Você vai acompanhando Trânsito muito bom também Trânsito muito bom também Viu Daqui a pouquinho eu vou falar Daqui a pouquinho eu vou falar Que o ônibus vai subir Vai subir Passagem de ônibus Vai subir Pode sentar Pode sentar Sente Fica à vontade Fica à vontade Atenção minha gente Quero falar da sua saúde Você cuida da sua saúde Mas fala de verdade De verdade Para mim Então responda uma coisa Como anda a saúde dos seus ossos Seus ossos estão firmes Estão fortes Ou estão quase desabando Olha lá Os ossos são as principais estruturas do nosso corpo Se não tiver ossos fortes Tudo desaba Tudo dói E vai ficando cada vez pior Por isso Se você já passou dos 40 anos E tem se sentido fraco Cheio de dor nas juntas Nas costas Nas pernas Cuidado É sinal que está faltando cálcio no seu corpo Por isso você precisa de super cálcio D Minha amiga Meu amigo Que vai direto na causa do problema Funciona rápido E de um jeito Muita gente está me perguntando no Facebook Hein É 100% natural 100% natural Cuide dos seus ossos Minha gente Cuide mesmo com super cálcio D Quem ligar nos próximos 20 minutos Então 20 não 30 minutos Que o povo está acordando agora Nos próximos 30 minutos Para o 3036868 3036868 E pedir o nosso kit confiança Vai ganhar um super descontão Eu vou dar Metade do desconto Metade do desconto E recebe aí na sua porta Sem pagar nada de frete Hein Ligue agora e confira 3036868 3036868 Super cálcio D É mais saúde para você Para você não ficar igual a essa mesa Que está com problema nas juntas dela Ah não Deu uma melhorada Você passou o olhinho Ou deu super cálcio D para ela As dores na rodinha dela se foram Muito bem 6h59 Eu não queria dar essa notícia para os cariocas Em pleno feriado Mas a passagem do ônibus do Rio de Janeiro Vai aumentar Vai aumentar sábado Bem no meio da folga prolongada De quanto vai ser esse aumento Minha querida Eberin Bastos? Aumento bem grande viu Bate 7,2% Com isso O valor da passagem passa de R$ 2,75 Para R$ 2,95 Quase R$ 3 vai ser o valor da passagem agora Aqui no Rio de Janeiro Esse reajuste foi publicado no Diário Oficial Do Município ontem à tarde E foi divulgado agora Hoje de manhã cedinho Já aqui para o nosso telespectador Agora tem uma diferença Bate Esse valor vai ser um valor único Claro que eu não sei se isso é uma boa notícia Porque aumento nunca é muito bom Mas vai ser um valor único Para todos os ônibus da cidade Inclusive aqueles que tem ar-condicionado Porque hoje tem uma diferença aí De seis tarifas Nos ônibus aqui do município Então agora O nosso telespectador já sabe Aumento da passagem R$ 2,95 Para todos os ônibus Inclusive aqueles que tem ar-condicionado Muito bem, daqui a pouquinho eu volto com você Me dá as imagens, por favor Uma mulher passa maus momentos Numa composição da linha 2 do metrô Põe no ar as imagens, por favor Vai Lobão Vamos trabalhar, minha gente Vamos acordar Sete em ponto no Rio Um homem aproximou-se dela Abriu a calça e começou a quê? Não, eu não vou falar esse tipo de palavreado Mostra aqui, ô Maresia Mostra aqui Só para vocês verem como eu não estou exagerando Começou Corta para cá, por favor Leia você de casa Volta um pouquinho o texto Volta um pouquinho o texto Volta um pouquinho o texto Aí, aproxima Uma mulher Fecha aqui no texto, por favor, Maresia Pode fechar Uma mulher passou por maus momentos Numa composição da linha 2 do metrô Um homem aproximou-se dela Abriu a calça e começou a Assustar da mulher O Paulo não tem nada a ver com essa história Só chegou 20 minutos atrasado Mas tá bom A mulher Gritou por socorro Foi acudida por outros passageiros Põe no ar a imagem dele Põe no ar a imagem dele Põe no ar a imagem do suspeito Tá aí, esse de vermelho Ele negou as acusações Daqui a pouquinho tem a reportagem Ele disse que tentou esconder as partes íntimas Atrás da mochila Mas não deu muito certo Dois homens foram presos Dentro de um carro roubado Depois de uma perseguição Pela orla da Barra da Tijuca Em depoimento eles disseram Que receberam dinheiro de milícia Para fazer o transporte de granada e pistola Catedrático da notícia Denis Queiroz Pode encher a tela Olha, bate, houve perseguição Por cerca de dois quilômetros Aqui na orla da Barra da Tijuca Minutos antes Os bandidos teriam roubado o carro Na avenida Santa Cruz Em Bangu Também na Zona Oeste Eles estavam com uma granada E uma pistola Os policiais do batalhão da área Receberam uma denúncia De que o grupo pretendia Fazer uma arrastão Aqui na orla O cerco foi fechado E os suspeitos Resolveram se entregar Richardson Barbosa de Almeida De 18 anos Não tinha passagem pela polícia Mas Eric da Silva Vieira De 20 anos Tinha anotações por tráfico Corrupção ativa E lesão corporal Eles foram presos E levados Para a delegacia da Barra da Tijuca A 16ª ADP Disseram em depoimento Que receberam 400 reais da milícia Para levar o armamento De Septiba Para Curicica A história agora Vai ser investigada Eles só não quiseram Assumir O roubo do carro Mas Houve contradição Nos depoimentos Ouça só o depoimento Exclusivo Que um dos presos Deu a nossa equipe De reportagem Vamos ouvir Quem encomendou? Quem é que fez Essa encomenda? Foi o cara lá Daqui de Curicica Curicica E você estava em Septiba? Sim Fala para mim Como é que vocês chegaram até ele? Não Chegamos até ele não Então só tivemos a informação Que o cara estava ali E pediu para trazer para ele Mas quem passou a informação para vocês? Foi o cara de lá Aí pediu Aí falou que ia pagar a gente Aí a gente trouxe o carro para cá É traficante? Não Ele é miliciano também É miliciano? É Então só para entender Você pegou Uma encomenda de um miliciano E entregar outro? Ia entregar outro Você trabalha para a milícia? Não Só fiz esse negócio Só Nunca tinha rodado assim Como é que vocês conheceram Esse miliciano de Septiba Aí Ele encontrou a gente Perguntou a gente Antes que a gente morava Falava que morava mais em cima Na outra rua Aí ele foi Perguntou se a gente queria ganhar Quatro e seto reais Eu falei Pô Mas é trabalho arriscado? Pá Aí ele Não Não Só para vocês Entregar um negócio Lá Para a gente Lá E a gente Você vai ganhar o dinheiro De vocês Quando você chegar lá O cara vai pagar vocês Eu falei Então Tranquilo Mas até então Tem que ver o que é Aí foi Passar Saber Para a gente A gente pegando E vindo embora Você sabia que era uma pistola E também uma granada? Sabia E a vacina aceitou? Pelo dinheiro Estava precisando Agora Tinha uma informação Que vocês pretendiam Assaltar ali na Na barra Fazer um arrastão? Não sei Não sei E quem roubou o veículo? Não sei Ele entregou esse veículo Na sua mão assim É Do jeito que está Mas o dono do carro Reconheceu vocês Como assaltantes aí? Reconheceu não Até então Não tinha mão no carro Nenhum Para roubar nada Ninguém não Tem certeza? Absoluto E se ele tiver reconhecido você? É Sinto muito por mim Olha A Lizzy ficou com pena dele Não é? Dá dó desse rapaz Né? Ele queria até A carteira assinada Para transportar a granada Não é? Não é verdade? Vai transportar a granada Aliás Correr um risco Além de ser preso Correr um baita risco Dessa porcaria Explodir no carro E aí? Eu não tenho a dúvida Olha Meu amigo de casa Minha amiga de casa Não tenham dúvida Esse aí é o verdadeiro carapalho Carapalho A casa caiu Velho Pode encher a tela A casa caiu Pode encher a tela Pode encher a tela Carapalho Atenção Preparar para a foto Preparar para a foto Não Não gostei ainda do close Vou dar um close aí Estavam transportando granada Para a milícia na Praia da Barra da Tijuca Vai reparando Olha aí Armamento A granada Agora preparar para a foto Atenção hein Lobão Atenção Lobão A casa caiu Tá aí Ainda bem que veio trabalhar O imônio tá aí também preparado Que eu vou tirar foto Eu vou tirar foto Aí E foto Muito bem A casa caiu Foi tarde Um padeiro é preso por um atoceno dentro do vagão do metrô Ele se aproximou de uma mulher e mostrou a genitália Nos países baixos Foi no ar Márcio e as outras pessoas que estavam dentro do metrô na hora da confusão Se espantaram com a cara de pau deste senhor de 50 anos de idade Que fez gestos doviscenos Mesmo com a composição notada de pessoas Esse cara chegou do meu lado Botou o negócio pra fora E começou a se masturbar Eu fui empurrer ele Falei Fui Comecei a chamar ele de tarada Ele ficou com a bolsa assim na frente Estampando Aí todo mundo no metrô já começou a puxar a bolsa Viram que realmente ele tava com o negócio pra fora Jovelino Francisco da Silva De 50 anos de idade Foi trazido pra delegacia Onde prestou depoimento Ele vai ser indiciado pelo crime de ato obsceno Que tem pena de 3 meses a 1 ano de reclusão Mas vai responder em liberdade Apesar da decisão do delegado Jovelino que é casado e trabalha como padeiro Nega as acusações Não, não sou tarado Nunca fui na minha vida Não, desde me livre Nunca fiz isso na minha vida Tô aqui 15 anos no Rio de Janeiro Nunca me passei por uma situação dessa Agora a polícia também vai investigar se Jovelino atacou outras mulheres Como denuncia a vítima A senhora desceu de dentro do trem do metrô chorando lá no Maracanã Falando que o senhor aproximadamente 50 anos tava sarrando nela também Quem presenciou a cena espantosa dentro do metrô Rio ficou indignado Uma moça muito nervosa começou a gritar, chorar e daí a gente conseguiu colocar pra fora do vagão E consequentemente a segurança do metrô deu apoio e a gente conseguiu conduzir a delegacia Eu espero que tire esse sujeito de circulação, né? Porque como a gente tem visto aí ultimamente a situação tá muito complicada no que diz respeito a essas questões de assédio sexual, estupro, enfim E a gente espera que seja mais um que fique atrás das grades Não, eu não ia fazer, mas merece Não merece? A casa caiu também pra esse? Eu não ia A casa caiu ou não caiu? Então bota no ar, ó lá Atenção pra foto, padeiro Atenção, padeiro, olhou Tira a foto Boa Aí, foi rápido, lobão A casa caiu A partir de amanhã vamos colocar assim, ó Sorria, cara pálida Não é? Sorria pra foto, cara pálida 78 no Rio Você vai ligando 95779191 Cadê os envelopes? Nosso auditório tá muito lotado hoje 95779191 Você vai ligando Você tem chance de ganhar Quais são os prêmios? 100, 300 e 500 100, 300 e 500 100 100, 300 e 500 100 Você tem uma voz boa, hein? Obrigado Você é rádio alista? Não, não Gosta do que faz? Gosta Por que não aprende, então? Aí Veio trabalhar hoje, né? Veio trabalhar hoje Vou te falar Já estão com a polícia as imagens das câmeras de segurança da boate Queen Foi lá que o cabeleiro... Tá com eco por quê, hein? Isso aqui não é rádio AM? Tira o eco O cabeleireiro foi encontrado com traumatismo craniano A dona da boate Diz que ele se feriu depois de cair no banheiro Mas os investigadores suspeitam de homofobia e não tem dúvidas A vítima foi agredida até a morte Põe no ar No velório de Luiz Antônio de Jesus Parentes e amigos não conseguiram conter a dor e a revolta A emoção era tanta que algumas pessoas passaram mal Todos tentavam encontrar um motivo para a morte do cabeleireiro O corpo dele foi enterrado no fim da tarde desta quarta-feira Justiça! Justiça! Luiz Antônio de Jesus tinha 49 anos Ele passou três dias internado em estado grave Com traumatismo craniano no hospital Lourenço Jorge O cabeleireiro foi encontrado desacordado, caído No banheiro da boate Queen, zona oeste do Rio Com ferimentos no rosto e no pescoço Eu estava com ele antes E ele disse pra mim que só queria dançar Ele saiu de casa para dançar e não voltou mais Preocupadas com a falta de notícias As irmãs foram até a boate e receberam a informação De que Luiz Antônio teria passado mal no banheiro O caso foi denunciado à polícia A dona da boate, Jade Lima, foi ouvida na divisão de homicídios Na Barra da Tijuca A principal suspeita é que o cabeleireiro tenha sido vítima de homofobia A casa noturna foi interditada A probabilidade é muito grande de ter havido uma agressão E a vítima ter sido agredida e morreu em razão dessa agressão Ou seja, é um homicídio pelas circunstâncias das agressões Que foram encontradas na cabeça da vítima Insegurança, que também já prestou depoimento É suspeito de ter agredido Luiz Antônio No fim de semana, ele já tinha sido denunciado Por outro cliente da boate, também por agressão É uma coisa inexplicável Meu irmão era uma pessoa mansa, do bem Muita gente conhecia ele Na internet, a dona da boate Queen, Jade Lima, lamentou a morte do cabeleireiro Disse que está estarecida e chocada com o desfecho do que ela chama de acidente Ela também negou que tenha havido qualquer agressão por parte de funcionários da casa noturna Segundo Jade Lima, havia outras pessoas dentro do banheiro Elas teriam ouvido um barulho decorrente da queda E chamados funcionários da boate para que fosse feito o socorro necessário A falta de preparo de funcionários que trabalham em casas noturnas voltadas para o público gay Chama a atenção de entidades que defendem os direitos dos homossexuais Muitas das vezes acaba sendo apenas uma segurança patrimonial Preocupada somente com o patrimônio da empresa E não em gerar um ambiente saudável, um clima de segurança, um clima de respeito em todo mundo A morte de Luiz Antônio de Jesus foi a quinta registrada só esse mês pelo programa estadual Rio Sem Homofobia Todas as vítimas sofreram discriminação e foram assassinadas A gente precisa enfrentar essa violência e gerando no imaginário da sociedade Que não é natural ofender, agredir e matar homossexuais E isso tem que ser combatido e precisa haver uma rede de solidariedade Hoje o Caveira está esquecendo de fechar o botão do microfone Não fecha o zíper da calça, entendeu? Não fecha nada O que é isso? É um avião? É um disco voador? Vem pra cá, vocês vão conhecer agora a minha maquiadora querida A outra companheira dela, a Leilê, acaba de fazer uma cirurgia e graças a Deus está bem Para, para, olha pra trás, todo mundo olhando pra trás Isso Você está à procura de um amor? Não Não? O que você acha de um jovem de 28 anos Que pega quatro ônibus pra vir trabalhar Ganha o mínimo Não, é muito problema? É Você sabe dançar? Você sabe dançar? O que você veio fazer me secar? Cadê aquele forrozinho bom? Cadê o forrozinho bom? Tem aí ou não? Tem aquele forrozinho bom ou não? Alô, você que está chegando aqui na festa do peão Não parece que você está chegando na festa do peão É a festa do peão Vamos dançar, vamos dançar É a festa do peão e você, minha amiga, dona de casa Você, meu amigo, pega a sua mulher Pega a sua mulher e se feriadão Coisa que você não faz há muito tempo Aí tu dá uma encoxada pra ela ver que ainda há vida Hoje você pensa que sabia, amor Aí você vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Quando você vira pro lado A sua cabeça A mulher do Ítalo, inclusive, faz quatro dias Que fala a mesma coisa Quando vai reaparecer o falecido Quando? É hoje? É hoje? É hoje? Hoje tem? Hoje tem! Uma salva de palmas Qual o nome da tua esposa? Regina Dona Regina Dona Regina Dona Regina Dona Regina Hoje tem? Hoje tem, dona Regina Fique tranquila A senhora vai deitar na cama não só pra dormir Hoje tem? Só no feriado, tem O Sergi tá se escondendo de boa razão Hein? Hoje tem ou não? Hoje tem É, não tem o quê? Um sono profundo, né? Hoje, deixa eu ver quem mais Hoje tem, periadão? Hoje tem? Tem É o quê? O sono até as nove da noite Hoje tem? Tem, tem Tem o quê? Tem Tem, né? Vou te contar E a audiência vai subindo, vocês viram só? Vocês viram só? Como essa palhaçada? Aí daqui a pouco a gente perde o emprego Vamos pedir pro Lobato uma vaga em algum lugar ainda Atenção Aluno da faculdade de geografia da UERJ Indiciado por estupro Evelyn Bastos Gostou? Deu animando o povo O Evelyn Não, é que eu Oi Eu chamo você A vovó Mafalda Aperta o botão do externo Quer ver? Divide Não, bota a Evelyn dividido com o Leonardo Lara Evelyn dividido com o Leonardo Lara Muito bem Agora eu gostei Eu não sei quem é que vai falar sobre esse assunto Sobre o cara da UERJ Que vai ser indiciado por estupro Quem souber, fala Pode falar Eu não sei, ele cortou pra todo mundo Pode falar, sou eu Vocês se resolvam aí Fala É você? Então tá, sou eu Sou eu que dou essa informação Então tira o Leonardo Lara do ar Põe a Evelyn agora Aí A gente vai aprendendo, vai Pois então, Bate Vamos parar agora de brincar Que o assunto é muito sério mesmo, né? Olha só Um homem de 28 anos de idade Foi denunciado pela estudante A violência sexual Teria acontecido no estacionamento Da universidade Que fica ali No bairro Maracanã Durante uma festa De caloros O suspeito prestou depoimento E disse que o sexo Foi consentido Pela aluna Pela estudante Pela colega dele Mas o exame de corpo de delito Apontou que a menina Apresentava ferimentos nos punhos O que comprova Que houve resistência A polícia Ainda vai ouvir o depoimento Do segurança Que estava no estacionamento E que teria visto Os dois juntos No momento em que a menina Diz que teria sido estuprada Pelo rapaz Muito bem Muito bem Muito bem Daqui a pouquinho A Evelyn traz novas informações Sobre esse caso Você vai ligando Os últimos momentos 95779191 Você vai ligando Envelopes O verde O vermelho E o laranja Você liga pra cá E participe Eu tenho prêmios De quanto? 100, 300 e 500 Muito bem Agora Se o seu marido Não estiver dando conta Aí minha amiga Você faz o seguinte Pega aquilo lá Que está meio estragado E manda ele dar um trato Está vendo essa minha mesinha aqui? Pois é Aí Vocês podiam fazer isso Depois do programa Dá um tratinho aqui Porque está brabo No HD Isso aqui é assustador Tá bom? É assustador Deixa vocês dar um trato Dá uma lixada E arrumam Atenção 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 Está muito engraçado Esse microfone aqui É que o pessoal de casa Não consegue ouvir Do jeito que está Mas parece Não é? Ou parece rodeio Ou MC Não é? MC gosta de falar assim Atenção Você vai ligando aí Olha Vai ligando aí 95779191 95779191 Porque a gente é guerreiro Porque a gente é guerreiro 95779191 Está certo? Muito bem 719 Muita gente não sabe Mas vender carne moída Já embalada É crime E quando está estragada Então, não é? Um funcionário Denunciou o supermercado Que vendia a carne estragada No Leblon E revela agora Como eles eram orientados A agir com produto Sem condições de consumo Põe no ar A carne moída É uma opção prática E gostosa Olhando assim Chega a dar água na boca As donas de casa Adoram Mas é preciso Ter cuidado A escolha da carne É um ponto fundamental Quase ninguém sabe Mas moer a carne Sem a presença Do consumidor É crime Desde 2009 É proibido Não sabia não Com exclusividade Acompanhamos uma operação Do PROCON E da delegacia do consumidor No supermercado Da Zona Sul No chão Carnes escuras Este alimento Estava prestes A ser moído E vendido Para os clientes Os agentes Verificaram produtos Com validade vencida E aproveitados Dentro do frigorífico Mais carnes Com aparência escura 80 quilos De carnes Foram apreendidas A denúncia Foi feita Por este homem Ele é um funcionário E resolveu Procurar o PROCON Por se sentir culpado Pelo que seria Obrigado a fazer O cliente também E eu vejo também Mães com crianças Comprando para crianças Pedem Uma carne moída Para criança Então aquilo também Fez pesar mais Isso na consciência O funcionário explica Como as carnes São escolhidas Para serem moídas As carnes Eram recolhidas Do balcão Ou vencidas Ou escuras Negras E eram levadas Para a sala De carne moída E lá eram Picadas Jogadas na máquina E eram moídas E novamente Eram reembaladas E descidas Para a área de venda Para os mercados E açougues Que continuarem Vendendo a carne Já moída E embalada Sem o selo De autorização É bom saber Que o ato É ilegal E que pode gerar Prejuízo futuro No mínimo Duas vezes por semana Realizaremos Esse tipo de ação Conjunta Dando amplitude Máxima A fiscalização Isto é Da parte administrativa Que é a multa E a parte criminal Que cuidará Do crime Que é a nossa Atribuição De polícia judiciária Muito bem Muito bem Quero mandar um beijo Para a minha médica Tati Doutora Tatiane Um beijo Dona Tatiane Pelúcio Doutora Tatiane Pelúcio Está acordando Cida até no feriado Impressionante Essa mulher trabalha demais Vou ligar para tua casa Não diga alô Diga a cara pálida Primeiro toque Cinco toques valendo Segundo toque Atende Terceiro toque Four toque É inglês É quatro Five toque Alô Alô Que pena Perdeu a chance De participar Do cara pálida Acordou tarde Hoje Que pena Não estava ligado Muito bem Olha É notícia da madrugada Eu estou vendo aqui Umas coisas interessantes É impressionante Olha Depois eu vou ler O que tem aqui Notícia da madrugada O suspeito De ser o principal Fornecedor de drogas Do Jacarezinho Foi preso Leonardo Lara Ele também seria Ex-jogador Do Botafogo Léo Ficou dois anos Por lá Bate Pelo jeito Não deu certo Como futebol Aí foi virar Traficante Quando os policiais Chegaram Na comunidade O bandido Estava em uma praça Bate Ainda incitou A população Contra os agentes Da polícia civil Na tentativa De impedir A ação policial Mas ele foi preso Na delegacia Fez de tudo Para não mostrar o rosto A gente tinha uma foto Que o policial fez E lá está a cara dele É o Luiz André da Silva Costa De 32 anos Braço direito De Fernandinho Beramar Bate Muito bem 7h23 de pé Porque não tomamos café hoje Atenção para a marcha Do cafezinho Atenção para a marcha Do cafezinho Mimi cocó Renheta Não, você Você para frente Vem pra cá Vem pra cá Vamos Cadê meu cafezinho 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 Gosto Alinhar, alinhar Pelotão Alinhar Alinhar Atenção Minha amiga Vamos perder gordura Corço em forma No feriado Mãozinha pra baixo Mãozinha no meio Mãozinha pra baixo Mãozinha na cabeça Ai, tô forte Mãozinha pra cima Mãozinha pra baixo Mãozinha pra cima Mãozinha pra baixo Mãozinha no meio Mãozinha pra baixo Mãozinha na cabeça Ai, tô forte Muito bem Acorda, dona Maria Vai tomar café, dona Maria Cadê o chantilly Cadê o chantilly, por favor Que beleza Vem com chantilly Tem arroz Quem mandou essa 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 arroz Farias que mandou Ai, come a arroz Quem é do Farias aqui Aí, um cafezinho Você pegou o café Que você quer com creme Cerve creme Tem quem Acorda, seu Zé Verdade Ô, seu Zé O senhor passa café hoje Isso, olha aí o cremezinho Que delícia Que delícia Que delícia Isso Deixa eu tomar meu café Vou botar um cremezinho aqui, né Aí, quer um cremezinho Aí Aí Olha que delícia Esse seu cremezinho Tá, tá bem gostosinho Esse cremezinho Aí Aí Delícia Não, porque geralmente Gordo é assim Eu sou meio gordo Você gosta mais do que Do que do café Certo? Você gosta Não, geralmente Vai perguntar Fala, quer comer uma frutinha? Fala pro gordinho Quer comer uma Quer comer uma frutinha? Aí o gordinho fala assim Quero Quer comer Vocês não estão bebendo por quê? Quer Quer comer Gordinho geralmente é assim Quer comer uma frutinha? Quero Morango Com leite Com leite condensado Muito bem Ó, inhonho Esse aqui vai pro Não, é pro inhonho, velho? Ah, então Então vai até o fim do programa Se é pro inhonho Vamos até o fim do programa Vamos até o fim do programa Ó Será que vai cair? Inhonho Esse é em tua homenagem, velho Aí Aí o cafézinho do meu querido inhonho Que delícia Gente, suspeita de estupro Suspeita de estupro Num hospital particular em São Cristóvão Evelyn Bastos Mais um, é Evelyn? Mais um bate Olha que esse estupro teria sido por parte de um técnico de enfermagem Logo após um procedimento cirúrgico No fígado de uma paciente Tudo isso teria acontecido no último dia 9 Em um hospital particular Que fica no bairro de São Cristóvão Agora, de acordo com a vítima Quando ela acordou O homem estava tocando nas partes íntimas dela Nos seios E também mostrando as partes íntimas dele Ele e ela já foram ouvidas Assim como duas testemunhas Ele também foi expulso desse hospital É a polícia que está investigando o caso Indiciou ele por estupro de vulnerável Bate Obrigado, Evelyn Ô gente, essa espuma aqui está Sugiu tudo aqui Sugiu tudo, olha Negócio é o seguinte Um estudante foi sequestrado por quatro homens esta madrugada no bairro do Caxambi A namorada dele conseguiu acionar a polícia Houve perseguição Um criminoso ficou pedido Põe no ar Olha, Bate A vítima do sequestro foi abordada no bairro do Caxambi Na Zona Norte A namorada era o jovem Estava na calçada Na frente de casa Quando viu o garoto ser rendido pelos criminosos Ele foi obrigado a dirigir o veículo para os assaltantes Só que a menina conseguiu ligar para o telefone de emergência 190 E passou as características do veículo A abordagem policial aconteceu cinco quilômetros depois O carro foi cercado Um dos bandidos ainda desceu E ameaçou atirar na direção dos PMs Que reagiram e balearam o suspeito Ele foi atingido por dois tiros na perna Os outros três foram presos E encaminhados para a delegacia Cadê o Gustavo Marques? Gustavo Marques, com ou sem creme? Gustavão, para você que eu vou mandar Depende Você está me comparando Vai acabar aí a lata de creme Rapaz, o negócio está feio aí Dá uma diabetes no cara violenta Estou mandando para você Obrigado Eu agradeço Olha que delícia Só não derruba em cima de você Você fez agora há pouco Não, mas isso aqui na verdade Você pode fazer barba também Você faz uma barbinha E se duvidar Isso é creme de barbear Até do cebolão, hein Eu estou achando que o cebolão Dá uma olhada Ué, shave cream O que significa shave cream? Não, está certo Essa daí é comestível Shave cream? É, pode colocar na boca Tranquilo Pode? Faz a barba Depois landa a gilete Deixa comigo Bom programa Um abraço para você